Essa casa, menina. Chefe! É, chefe! Com licença, com licença. É, meu irmão aqui, ó. E agora? Mataram o líder de todas as facções da Cidade Alta. O homem mais procurado e perigoso, Boltz. Segundo informações, ele foi pego em uma caçada militar. De acordo com os dados, o Sr. Boltz morreu. Será que finalmente o caos está controlado na Cidade Alta? Ou ele está só começando? Em breve, voltaremos com mais informações e que todos nós tenhamos fé. Eita, caralho! Tô todo arrepiado! Para aí, que porra! Sobre a cachorro!